Salve galera, olha só aqui ó, onde eu tô, vocês nem imaginam né, então de antemão ó, se você gosta do assunto, ficou curioso pra saber o que que é isso aqui, se inscreve aí no nosso canal né, não perde essa oportunidade não, mesmo porque daqui uns dias tem sorteio né, aí você vai participar do sorteio, e acompanha o vídeo até o final, se lá no fim você gostou você deixa um like, fechou? Isso aqui ó, certamente você já tomou o licor disso daqui, e possivelmente gostou, porque o negócio realmente é muito saboroso né, mas a fruta em si pouca gente teve a oportunidade de experimentar, eu já tinha provado uma fruta, é a primeira vez que eu me deparo assim com uma fartura como essa, e ainda mais plantada em vaso né, agora pra matar a sua curiosidade, essa belezinha aqui, nada mais Mas é do que a amarula né, essa é a fruta da amarula, catada do chão né, eu tô aqui em Limeira, ainda tenho que voltar dirigindo, mas só comi uma ou outra, não vou ficar doidão que nem os elefantes e os macacos lá não, mas olha só que coisa linda né, que frutinhas suculentas, saborosas, mas de um sabor assim, de longe dessa família aqui que ela tá né, que é a família dos cajás e tal, É uma espondia se eu não me engano, de longe a melhor que eu já provei né, muito doce Recém caídas essas frutas que a gente catou, acredito que elas ainda não fermentaram né, a ponto de, pelo menos não tem sabor alcoólico nenhum aqui, não sei se tem ou se tá escondido né, mas é muito doce, concentração de açúcar nela realmente é algo que me surpreendeu A outra frutinha que eu tinha comido que era lá, acho que ela não tava tão madura quanto essas, então não tava com sabor tão marcante como essas daqui tão É uma pena que ainda a fornecimento, a disponibilidade de mudas dela é um pouco limitada ainda no mercado, no nosso mercado, mas o pessoal já tá aprimorando aí a técnica de produção, vamos ver se essas sementes aqui nascem E certamente logo logo a gente vai ter a venda aí pra todo mundo matar essa curiosidade Beleza? Então espero que vocês tenham gostado né, eu gostei muito e vou comer pelo menos uma metade aqui, qualquer coisa o Diogão veio comigo hoje ele volta dirigindo se eu ficar meio doidão Valeu galera, gostou deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo com seus amigos né, que eles também vão conhecer mais essa pérola gigante da nossa flora, valeu!